Selva é o título da exposição de Carmen Coleman, uma artista das Canárias que trabalha temas ligados à natureza florestal. A artista explica que este novo trabalho visa despertar consciências para a importância da preservação do ecossistema e ao mesmo tempo que tenta unificar as áreas florestais que compõem as ilhas da Macaronésia. Expostos no emblemático convento de São Francisco na Cidade Velha, estas telas interpelam a qualquer um que por aí passar. Uma das conclusões mais óbvias desta criação artística é que se trata de um tema que aborda a natureza e é mesmo este o propósito da autora. Carmen Coleman inspira muito em árvores para alertar sobre os perigos que o ecossistema enfrenta e a importância da vegetação, nomeadamente das árvores na proteção e equilíbrio planetários. Para mim é muito importante este projeto de selvas porque o espectador toma consciência de que a natureza é muito importante para o ecossistema. O árvore limpa o arvore, o árvore crece junto com nós e devemos amá-los e cuidá-los para poder ter um ambiente muito mais sano e muito mais limpo, o arvore. Então isso, por um lado, para mim é fundamental, mas por outro também é, a nível interno, darnos conta que nós temos que crescer como o árvore, elevarnos em busca da luz. Sim, eu como artista he trabajado muito com o árvore porque para mim é como uma metáfora do tempo e do espaço, uma metáfora que me ajuda a crescer e a buscar a luz através dessa elevação do tronco. Aqui estão espécies como acássias, palmeira, catos, dentre outras típicas da macaronesia. Carmen Coleman inspira-se muito em árvores para despertar consciências sobre a necessidade de se preservar o ambiente, mas também aproximar e unificar as ilhas macaronesias em torno deste propósito. Para criar uma sinergia paralela entre o mundo exterior, que é a natureza, e o mundo recreado por mim como artista. E então essas duas energias, unir-las e formar um todo. Então, para que estemos mais unidos à natureza, ao árvore. Eu quero levar selva a outras diferentes islas para fazer um recorrido e tomar consciência todos da unificação da macaronesia, de todos os árvores, para estar mais unidos, Cabo Verde, por exemplo, com Canarias, para unir também os Azores e que haja uma comunicação mais livre, mais diversa e menos limitada e para que nos faça que o mundo seja ilimitado, que nos abra frontera, que a gente possa sair, que haja movilidade, que haja comunicação entre outras islas. Então este seria o projeto, a nível natureza, a nível visibilidade, a nível de movilidade e a nível de consciência. A artista explica que recria o que é criado pela natureza. Baseia-se nesta perspectiva que ajuda-lhe a partilhar as suas percepções dos mundos interior e exterior, tentando sempre a conexão e a unificação. Este projeto de selva no convento nos ajuda o espaço a convivir com o árvore, junto com a selva, que é o continente de todo este espaço tão maravilhoso. Por isso o traje, porque me ajuda, primeiro, a selva de Cabo Verde, segundo, o espaço este do convento de San Francisco, que é um espaço do século XVII, também ajuda a energia a conseguir um espaço recreado da natureza que está no exterior. Então, tanto o interior como o exterior se unem, e então o espectador se sente unido. As telas estarão expostas até o dia 25 de março, dando cor e vida ao interior do convento de San Francisco, alertando e sensibilizando os visitantes sobre a importância da preservação do planeta.